Flávio Prado, muito boa tarde pra você. O São Paulo do Carpini vivendo essa pressão, o São Paulo do Cazares, o São Paulo também do Muricy Ramalho, do Belmonte, vivendo essa pressão. Agora a derrota na estreia da Libertadores, caiu para o Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Uma pressão forte aí nos bastidores do São Paulo, Flávio Prado. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Ah, derrota normal, né? Lá em... quando tu tá, Gérard, em Código, derrota normal, 2x1. Um futebol pequeno, fraco. O Ramos Rodrigues não fez nada como era de se imaginar que não fizesse. Então tá tudo dentro da normalidade. Isso quer dizer que o São Paulo vai se classificar? Não. Dá até pra se classificar. O próximo jogo, teoricamente, é muito fácil, né? Contra o Cobressal, aqui em São Paulo. Então... mas não teve, não, aconteceu nada de anormal, não. Tudo dentro da normalidade. Agora, realmente, eu concordo com vocês com essa história de culpar o Carpini, né? Aí fica fácil. Aí é simples, né? Aí sai o Carpini, vem outro, dá um tempo pro outro ser idolatrado e tal. Daqui a pouco ele cai de novo e não sai disso. O time de São Paulo é um time que tem muita dificuldade em qualquer tipo de jogo. E nesse jogo não foi diferente. Eu achei que a atitude do Carpini ao não substituir, quando ele não poderia fazer outra substituição no segundo tempo, e tendo o Rami Rodrigues em campo, ele agiu corretamente, deu azar tomar o gol, mas isso faz parte. Mas ele teria que fazer isso, sim. Porque ele fatalmente ficaria com dez homens se ele não... se ele fizesse alteração naquele momento. Ele sabia que, pelo menos, o Rami Rodrigues ele ia ter que tirar. Então, o time do São Paulo acabou perdendo o jogo normal dentro daquilo que se poderia imaginar. Achar que vai chegar lá e ganhar o Tragé. Não vai ganhar, não é tão simples assim. Tá tudo dentro da normalidade. E até sobrar pro Carpini, tá dentro da normalidade também. Ninguém vai querer assumir. Então, é bom lembrar que o São Paulo tentou... Porque o técnico estava no Equador, que esnobou, depois tentou convencer o Muricy a voltar a trabalhar e tal. E aí chegou no Carpini. Mas o... E foi o mal... O quê? Alguém tem que dar chance mesmo pro jovem treinador. Tem que dar um tempo pra ele trabalhar. O Teleja foi um jovem treinador. Que o São Paulo, no primeiro momento, escartou. Depois ele foi lá e fez história. O Luxemburgo foi um jovem treinador. O Filipão foi um jovem treinador. Dorival foi... O Guardiola foi um jovem treinador. Só que um pouquinho diferente, né? Ele montou um time um pouquinho diferente, já muito jovem. Mas faz parte. Alguém tem que dar chance pra ele. A culpa do Carpini é muito pequena. Inclusive esse... Esse mico do... Dos Ramos Rodrigues, né? Meter um bode na sala dele. O que ele vai fazer? Se coloca ele no rede. Se não coloca, reche o saco. E com relação à torcida... É até irônico o nome da torcida. A torcida é independente. É irônico esse nome. Se tem uma coisa que essa torcida não é, é independente do São Paulo. Mas não é. E o São Paulo também não deixa ela passar necessidade. A gente tem um vídeo do Cazares aí, pra gente poder exibir. Anteontem, né? Numa conversa com um torcedor do São Paulo, no Murumbi, que viu o Cazares. Daqui a pouquinho a gente vai colocar esse vídeo aqui no ar. O Cazares falando assim, não, calma aí, vamos com calma. O Carpini só tem 14 jogos. Vamos deixar ele trabalhar, enfim. E a posição é essa. O São Paulo não vai demitir o Carpini, pelo que saiu aí, dos colegas que cobrem diariamente o São Paulo Futebol Clube. Antes desse vídeo do Cazares, nós temos o Lucas Moura, né? O Lucas falou sobre o trabalho do Carpini. Disse que o momento ruim do São Paulo é mais criado pela imprensa, pela parte externa, do que pela gente. Aspas de Lucas Moura. Vamos rodar o Lucas Moura, então? Aliás, ia falar aqui que o Lucas Moura estava chegando no bate-pronto. Evidentemente, falou na zona mista ontem. Então vamos lá. Lucas Moura, fala e você acompanha no bate-pronto da Jovem Par. Eu acho que o momento é muito mais criado pela imprensa, pela parte externa, do que pela gente. A gente ficou em primeiro no Paulista. A gente caiu nos pênaltis para uma equipe muito bem montada, muito bem entrosada, que se defendeu muito bem. E a gente propôs o jogo o tempo todo no Morumbis. E hoje, numa estreia muito complicada na Libertadores, a gente perde três jogadores por lesão no primeiro tempo, que quebra qualquer estratégia, qualquer esquema. E a gente foi valente. Quem entrou jogou muito bem, competiu. A gente controlou boa parte do primeiro tempo. Enfim, coisas do futebol, cara. O Carpino tem todo o nosso apoio. O treinador que a gente vê no dia a dia, a capacidade dele não chegou aqui à toa. Então, quem acompanha o trabalho dele, né? Que somos nós jogadores, a diretoria, que vê o dia a dia, vê o que a gente entrega em campo. Não tem como não ser diferente a não ser apoiar o trabalho dele. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like, Vanderlei Nogueira. Tá aí o Lucas Moura, hein? O momento ruim é muito mais criado pela imprensa, pela parte externa, do que pela gente. E dizendo que, né, os jogadores do São Paulo, ninguém ali tem problema com o Thiago Carpini, Vanderlei. Ó, essa primeira parte é a opinião dele, eu não vou discutir. O que eu posso colocar aqui é que eu acredito nisso que ele falou, que o ambiente é bom, que eles entendem que o treinador tá fazendo um bom trabalho. Enfim, tudo isso eu entendo. Ele tá vendo lá, é um jogador experiente, ele tá dando a opinião dele. É muito difícil acompanhar os treinamentos de alguns clubes em São Paulo e no Brasil. Aliás, eu queria dizer que nessa semana que antecede, é muito legal. O Santos abriu mais uma vez o seu treinamento para a presença da imprensa, acompanhar a preparação para a disputa do título. Mas, isso posto, eu queria dizer que é isso. A única coisa que eu faço questão de abordar é que o jogo mostrado em campo é o que tá sendo discutido aqui. Ninguém abordou com relação ao ambiente, é o que tá acontecendo, jogador gosta do técnico, não gosta. Ninguém tá falando isso. O futebol mostrado, a meu ver, pelo São Paulo, foi muito fraco. Em alguns momentos, sofrível. Nessa partida, eu de cara falei que tava enfrentando o vice-líder do campeonato argentino. Só tô dizendo que o jogo do São Paulo foi muito... Eu não vi isso que ele mostrou, que estava dominando o primeiro tempo e boa parte do primeiro tempo. Não vi isso, desde o início da partida. Então, é isso. O time não foi bem. Sofreu problemas, é verdade. Também foi destacado aqui no programa. Não, contusões, surpreendentes, três, num tempo só. A decisão do Carpini, que ele abordou, foi elogiada por todo mundo aqui, ou pelo menos endossado. Se tivesse no lugar dele, faria a mesma coisa. Quase todos falaram isso, não só aqui, mas em outras emissoras e em outras postagens. Tudo isso tá certo. Agora, no campo, houve falhas que não dependem, por exemplo, do trabalho do treinador, sabe? Passes curtos errados, domínio da segunda, chamada segunda bola, de rebote, sabe? Decisões erradas, independe do treinador. Talvez o treinamento tenha sido ótimo, os treinos ótimos, mas a execução no campo, que depende muito dos jogadores, não foi boa. Eu ainda lembrei, claro, com uma pitada de estilingada, que foi destacada. A última preparação do São Paulo, o treino preparatório para a estreia da Libertadores, 10 a 0 para o time. Poxa vida. Jogo treino contra o Atlético de Mugi. Sabe? E é isso que a gente começa a falar. De volta à rádio. De volta à rádio, o Jovem Pan, combate pronto, ainda falando dessa derrota do São Paulo, na estreia da Libertadores, o Vanderlei com a palavra, porque a gente ouviu o Lucas Moura defendendo o trabalho do Thiago Carpini e dizendo que a pressão vem muito mais de fora do que de dentro, no caso aí do Carpini, Vanderlei. É, é o que as pessoas veem. Alguns gostam, outros não gostam. As redes sociais, por exemplo, estão batendo bastante no Carpini, que o Lucas falou que o pessoal está gostando do trabalho dele. Eu acho até que é verdade, os jogadores gostando. Entendem que ele está fazendo um trabalho, está se esforçando, é um cara aplicado, antenado, moderno. Tudo isso eu acho que é verdade. Ele falou com relação à pressão, isso eu não vou avaliar aqui, é a opinião dele. Mas no campo a coisa não está rodando, não está prosperando. É isso, o trabalho pode ter sido bom, pode ser bom, eles todos estão gostando, o time é bem preparado, treinado, mas no campo faz tempo que o São Paulo não faz uma apresentação boa. Ontem, por exemplo, eu repito, para encerrar, foi sofrível. É isso. E tem um vídeo circulando aí também em rede social do Lucas Moura conversando com o Carpini à beira do campo, aí o Lucas explicando algumas situações de jogo ali, o que estava se passando. Eu acho que essa troca de feedback, não sei nem se é essa palavra, de jogador e técnico acontece em todos os times. Está vendo gente falando aqui, o Lucas está treinando o time, o técnico do time é o Lucas. O Abel Ferreira, em semana de jogo decisivo lá no Palmeiras, coloca os 11 titulares numa sala e começam a conversar sobre o jogo. E os jogadores vão falando, tem que jogar assim, tem que jogar assim. É na hora do jogo, os caras conversam, trocam ideia. É normalíssimo. Estou falando Guardiola. O tempo inteiro ele chama o Alca, ele conversa, imagina. Estou vendo esse pipocar agora em rede social, o pessoal, ah, o Lucas Moura é o técnico, o Carpini é o estagiário, o Carpini é auxiliar. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, eu acho que essa troca aqui é mais do que normal. Bruno Prado. Está aí, a gente ouviu o Lucas Moura falando que o momento ruim do São Paulo é muito mais criado pela imprensa, Bruno. Ah, o time está jogando mal mesmo, né? Isso é um fato, assim. O que ele pode dizer é que eles, internamente, eles estão, eles gostam do trabalho, do treinador, enfim, mas que o time está jogando mal. Isso é um fato. Isso aí é uma coisa que está acontecendo mesmo. E aí, eu quero voltar a uma coisa que o Mauro falou, eu concordo muito, assim. A posição da diretoria tem que ser de uma decisão tomada, né? Seja uma decisão, ah, não quero mais o técnico, ou bancar mesmo, porque realmente para um técnico jovem é muito difícil, porque é um cara novo, sempre há uma desconfiança, fica sempre aquela coisa, né? O time grande tem que ter um super técnico, tem que ter um cara super experiente, aqui não é lugar para o cara aprender a ser técnico, sempre essas coisas, né? Qualquer, ao mesmo tempo que pedem renovação, não tem o mínimo de tolerância para um cara novo. Então, isso já era previsível se acontecesse algum tropeço. E aí, cabe, sim, a direção, se a decisão é mantê-lo, a diretoria acredita que o trabalho dele possa render alguma coisa, que a decisão é seguir com o Carpini, de publicamente mesmo se colocar, se assumir as decisões, ó, a gente vai manter porque a gente acha que o trabalho é bom e que a gente acredita que o time vai melhorar, que ele é capaz de melhorar o time. Aí seria interessante até o Muricy entrar, o Muricy é um cara que foi treinador do time, é ídolo da torcida, é um cara que é respeitado no São Paulo, um cara que já esteve na posição do Carpini. Até como um jovem técnico, o Muricy, lá atrás, não depois quando foi tricampeão brasileiro, mas lá atrás, nos anos 90, ele era auxiliar do Telê e ele teve que assumir quando o Telê ficou doente. O Muricy teve um período ali que ele ainda muito jovem assumiu, né? Quando o Telê ficou doente, se afastou, depois chegou-se à conclusão que o Telê não poderia mais trabalhar. Aí chegaram a trazer o Parreira, o Muricy seguiu como auxiliar e quando caiu o Parreira, o Muricy assumiu de novo. Aí depois acabou demitido e voltou quase que 10 anos depois e aí ele conseguiu ganhar o tricampeonato brasileiro. Então ele também já esteve nessa posição de ser um jovem técnico do próprio São Paulo. Então seria, acho que, interessante se a posição da diretoria é essa, que eles publicamente estivessem junto, o presidente, o Muricy, enfim, que se colocassem publicamente, ó, o trabalho é bom, a gente gosta, por isso que nós vamos manter, a gente acredita, porque o Carpini está realmente muito exposto, tudo cai em cima dele, o jogador machuca é culpa dele, o jogador que ele coloca não joga bem é culpa dele, aí o que entra vai bem, ah, por que que não colocou antes? Aí quando entra esse que tinha entrado no outro jogo não vai bem, também ninguém fala, ah, realmente o cara não estava bem, tudo o Carpini, então seria interessante ter um posicionamento mais direto da diretoria, do próprio Muricy, para que não fique tudo nas costas do Carpini, que é o que está acontecendo, e aí uma hora ou outra ele vai acabar caindo mesmo. Se ficar tudo nas costas dele e o time continuar perdendo, uma hora ou outra ele vai cair. Ô Flávio, e o Carpini ontem é uma situação inédita no futebol mundial, eu não lembro de ter visto algo parecido, né? Três lesões, aí queimou duas mudanças, né? E aí na terceira lesão ele segurou o time com um a menos para não queimar as três paradas e consequentemente não ficar até o fim do jogo sem fazer alterações, né? Ou deixar tudo com intervalo. Com o Rames em campo. Com o Rames em campo, né? Não dava para aguentar 90. E aí tem muito torcedor falando, poxa, aí ele não fez alteração, o São Paulo ficou com um a menos e levou o gol. Provavelmente as pessoas desconhecem que houve essa alteração da regra já faz algum tempo. Quando eles passaram para cinco substituições, eram cinco substituições com três paradas para evitar aquela coisa. Então, um a zero, o cara troca um, dá um tempo, troca outro. Então, limitaram as paradas e ele tinha que fazer isso mesmo, não tinha outro jeito. Contusões já aconteceram, duas, três contusões num tempo só, mas havia aquela possibilidade de você fazer quantas trocas fossem necessárias, quantas vezes fossem necessárias. E agora não é mais possível, então fez o que tinha que fazer, não tinha jeito. Não tinha jeito. E não foi isso, não. O São Paulo não estava jogando nada, o São Paulo não jogou nada. Agora, um detalhe que é importante citar. Tá bom, o São Paulo não está jogando nada e é verdade. Quem está jogando? Os resultados dos times brasileiros nessa primeira rodada da Libertadores foram patéticos. Só o Galo, hein, senhor? Só. Patéticos. E não é que não ganhou. Não é que ninguém ganhou. Ninguém jogou nada. Esse é o ponto. Palmeiras jogou bem? Flamengo jogou bem? São Paulo não jogou nada? Você olha o jogo do Corinthians, que era sul-americana, foi uma coisa horrorosa. Não tem. Ninguém está jogando nada. Essa é a verdade. Parece que a Libertadores ainda não começou para os times brasileiros. Talvez que ainda estejam pensando em campeonato regional, sei lá o quê. Mas ninguém jogou nada. O São Paulo foi só mais um. É que o São Paulo é o soberano, né? O soberano tem que chegar e arrasar, né? E não tem jeito. Eu prometi o vídeo do Cazares. Nós temos já no ponto aqui o vídeo do Cazares conversando com o torcedor do São Paulo, lá no Morumbi, sobre o Carpini. Vamos lá. Eles estão querendo que troque o Carpini. Eles estão querendo... Calma. Tem 14 jogos. Ele foi campeão da Supercopa e quebrou um tabu. Tem que ter calma. Vamos apoiar. Vamos estar aqui. Dia 10, vamos lotar aqui. Vamos apoiar Libertadores. Vamos pro tudo. É nóis. Um abraço, Cazares. Até o jogo. É, isso foi anteontem, né? Se o São Paulo decide demitir agora o Carpini, seria um pouco bizarro, né? E a posição é essa. O São Paulo não vai demitir o Thiago Carpini, apesar de toda a pressão. O torcedor aí tá revoltado com o futebol da equipe. Muita pressão caindo em cima do técnico. E o Lucas falou, Mauro César, o que você achou das palavras do Lucas, dizendo que esse momento ruim do São Paulo, pra ele, é criado pela imprensa e não necessariamente pelos jogadores e pelas pessoas que estão dentro do São Paulo. É, o Wanderinho Nogueira é o centroavante. Eu sou do lateral direito. O Flávio Prado joga na ponte esquerda. Você é o goleiro e o Bruno é o nosso volante. Tem a galera também que joga aí nesse time de São Paulo, então nós somos os responsáveis, não é o Lucas, não. O Lucas não tem nada com isso. Agora, quando o Lucas joga bem e a torcida elogia, aí também é culpa da imprensa. Ah, Lucas, dá um tempo, tá? Ficou esse tempo todo na Inglaterra, na França, na Europa, pra voltar a falar uma besteira dessa? Dá um tempo, garoto. Eu, hein? Cada uma que a gente tem que ouvir. Culpa da imprensa. Culpa da imprensa. São Paulo foi eliminado pelo Novo Horizontino. Culpa da imprensa. Culpa da imprensa. São Paulo não joga bem há um tempão. Culpa da imprensa. É cada coisa, assim, sabe? Tem jogadores que parece que o tempo passa, os caras ficam mais velhos, vão viver uma experiência lá fora, prendem um outro idioma e tudo, mas continuam falando as mesmas coisas sem nex que se falava lá no passado remoto. Uma falta de, assim, até de coragem pra assumir uma posição. Ah, jogamos mal, jogamos bem. Culpa da imprensa. Culpa da imprensa, se a imprensa estivesse... Primeiro que não existe a imprensa, né? Existem várias pessoas da imprensa e não existe um pensamento único na imprensa. Evidentemente não existe. Nem dentro de uma mesma empresa de comunicação não tem. Aqui nós temos várias vezes opiniões diferentes sobre diversos assuntos. Em outros lugares também. Óbvio, em todas as emissoras de rádio, televisão, internet, todo lugar. Nos jornais. Óbvio. Nem todo mundo pensa igual. Aí, eu não entendo. Será que o torcedor embarca nessa? Que é a culpa da imprensa? O cara liga pra ver o jogo de São Paulo ontem. Assistiu o jogo. Não gostou do que viu. Aí o Lucas fala. A culpa é da imprensa, o Cafaré. Realmente, o Lucas tem razão. A culpa é da imprensa. E o cara vai dormir com raiva da imprensa. Ah, cada uma. Assim, é que hoje se confunde muito o trabalho do jornalista com do influenciador, né? Eu, tá? Eu não vi nenhum jornalista, tá? Pode ser que o influenciador tenha pedido a cabeça aí do Carpini. Mas eu não vi nenhum jornalista pedir a cabeça do Carpini. Vi muitas críticas, sim, ao desempenho do São Paulo, ao futebol apresentado, ao Carpini. Muitas críticas também aos jogadores. Mas eu não vi ninguém da imprensa, não tô falando de influenciador, de gente que tem canal no YouTube, sei lá, que faz uma live lá e pede a cabeça de todo mundo. Não. Eu não vi ninguém da imprensa fazer, assim, uma cobrança tão forte, tão explosiva com o Carpini. Você viu o pessoal da imprensa criticar alguma decisão dele. Olha, eu colocaria o Pedro no lugar do João. Não é isso? Isso você viu. Todo mundo viu. Pedir a cabeça, tá certo. Pedir a cabeça. Atenção, o problema é o treinador. Joga pela janela o treinador que vira uma orquestra sinfônica. Isso eu também não vi. É isso aí, Pedro. Vamos ouvir a avaliação do Carpini agora sobre o que foi o jogo. O técnico do São Paulo fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Já vamos com o Carpini. Daqui a pouquinho a palavra do técnico do São Paulo tá aí. É o tempo do nosso controle, né? Você se prepara pra uma situação e você ficar sem três atletas desse peso com a importância daquilo que nós trabalhamos pro jogo logo no primeiro tempo. Realmente é muito complicado, quebra qualquer estratégia. Nós tivemos um tempo proveitoso pra trabalhar, porém não foi uma mini pré-temporada, né? Nesse período que nós ficamos da eliminação do campeonato paulista pra agora, nós treinamos com 14 atletas. Tivemos a data FIFA, né? Uma quantidade grande de atletas participando desses jogos. Alguns problemas do departamento médico. Então, nós aproveitamos o que era possível aproveitar. E, sem dúvida, agora nessa última semana, acho que foi o tempo mais proveitoso de sábado pra cá. E eu acho que a estratégia pro jogo, ela tinha sido bem traçada, bem trabalhada. E não contávamos com três perdas tão grandes assim logo no primeiro tempo, né? A gente perdeu o Rafinha, depois o Lucas, depois o Elton Rato. Atletas que vinham bem na partida e, sem dúvida, hoje era um jogo que o Lucas poderia também ajudar a fazer a diferença, né? Pelas situações que nós trabalhamos durante esse período. Qualquer coisa que eu fale em saldo positivo e negativo, há controvérsias e opiniões. Eu respeito a opinião das pessoas, eu tenho as minhas convicções e, principalmente, o respaldo do que eu tenho internamente dentro do vestiário, que são os meus atletas e o grupo. Isso, pra mim, é o mais importante. Se eu ficar aqui toda hora falando de conquista de Supercopa, de quebra de tabu e da eliminação pro novo horizontino, isso é passado, isso é história pra contar. Eu não vivo o passado e eu não vivo o futuro, eu vivo o presente. Hoje foi o início de temporada, a competição mais importante do ano pro São Paulo. Infelizmente, não começamos da maneira que nós gostaríamos, mas dentro das dificuldades que nós tivemos, o jogo de hoje foi um saldo não positivo pelo resultado, mas os comportamentos, a competitividade desses atletas, a busca até o último minuto pelo gol de empate, poderia ter acontecido por duas situações, mais uma com o Luciano e uma cabeçada, se não me engano, de Diego Costa, onde o goleiro do Tadieles fez uma grande defesa. Então, a gente sabia da dificuldade que era enfrentar uma equipe que vem bem no seu campeonato local aqui, vice-colocado, vice-segundo lugar da competição. E agora é virar a página, é seguir trabalhando, coisas boas nós fizemos, alguns erros, nós precisamos seguir melhorando, ajustando, e agora quarta-feira é o Morumbi, voltar a viver um clima de libertadores, o torcedor de São Paulo espera muito por esse momento e nós também, e o futebol e a vida é feito nesses momentos, altos e baixos. Obrigado. 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 Obrigado.